Oi, amigas e amigos! Começando mais um vlog aqui no canal. Pessoal, a Lari tá ali num berço. Oxi! Oi, Lari! Dá oi! Não tô conseguindo falar direito ainda, gente, sabe? Mas, enfim, né? Deixa eu contar pra vocês o que tá acontecendo. Minha mãe tá fazendo aniversário hoje e a gente vai fazer uma surpresinha pra ela, né? Eu encomendei um bolo com a Mara, né? Que é a mulher que faz nossos bolos, que é maravilhosos. E... Comendei um bolo com ela. Aí meu irmão vai comprar azufri, outro vai comprar pratinho, né? Vamos se unir e vamos fazer uma surpresinha pra ela. Aí eu liguei pra ela agora, desejei feliz aniversário e tudo mais. E ela falou pra mim que tava vindo aqui pra casa. Daqui a pouco ela vai chegar aqui em casa. Então, assim, eu ia fazer na casa dela, né? A surpresinha. Só que como ela vem pra cá, eu vou tentar enrolar ela aqui, né? Pra poder ficar o dia todo aqui até de noite. Pra poder, quando nós pegar o bolo, a gente cantar parabéns pra ela, tá bom? É surpresa, mas é bem simples, né? Gente, eu vou gravar um vlog pra vocês normalmente do meu dia, tá? Então, vai acompanhando o vlog aí, deixando seu like pra mim, se inscrevendo aqui embaixo no canal. Bora pra mais um dia. Bom, gente, minha mãe chegou aqui. Dá oi, mãe. Oi, vem, gente. Tô aqui na casa dela, menina. Gente, a gente tá assistindo aqui a live do Michael. Ele tá ao vivo. Inclusive, gente, o Michael tá vindo aqui pra casa, né? Ele vai vir aqui pra São Paulo. Tô aqui dando uma ajeitadinha na casa. Pessoal, eu tô falando super estranho. Minha voz tá estranha, porque eu não tô conseguindo falar direito, viu, gente? Por causa do aparelho ainda, que tá machucando muito. O colchão tá aqui da minha tia, né? A gente não sabe se o Michael vai usar, ou a avó vai usar o sofá. Então, o jovem falou que vai levar. Se caso ele precisar, a gente pega de novo o colchão prestado, né? Tem que devolver. Lavei a loucinha, limpei o fogão e coloquei uma carninha com a minha mãe aqui pra poder ferventar pra ela almoçar. Né? Como é que é o nome? Carne seca, tá bom? Falta só limpar o chão e é isso. Então, é na área de mil. Eu tomei um banho também, né? Fazer agora, né? E é isso, pessoal. Parece que o tempo tá mudando pra gente fazer. Aí eu coloquei roupa pra poder lavar. E... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tenho roupinha pra poder pegar do varal e dobrar. Ó, tem que dobrar essa roupa aqui, tá no varal. Coloquei mais pra poder lavar, tá? Também tem que dar uma varrida aqui fora, porque... Ó, tá vendo aí, ó? Tem sujeira que vem da rua, ó. Aqui também, ó. Aqui é a sujeira escada. Então é isso. O Fred tá ali. Oi, Fred! Tudo bom? Vou continuar gravando pra vocês o vlog, tá bom, pessoal? E é isso, migas? Daqui a pouco eu vou liberar a vídeo do canal. E eu vou dobrar roupinha também. Isso. Bom, gente, já tem um pouquinho de ajax ali no chão. Tá passando um pano aqui, ó. Tá? Já passei uma vez. Se você quiser, eu passei. Porque hoje não tá muito sujo. Aí eu lavei. Agora passa mais uma vez. Aí tá sujeirinho aqui no chão. A mãe tá me ajudando. A mãe tá varrendo ali. Falei pra ela que não precisa. Mas minha mãe... Não tem jeito, né? Falei. Ela tá ali fazendo. Aí a carninha já fritou. Aqui, ó. Deixa eu focar pra vocês. Aí, ó. Fritou. Vamos pra comer daqui a pouco. E é isso. Tô passando um pano aqui. Deixar tudo limpinho, né? Daqui a pouco a gente tá livre, né? Vou dobrar aqui também. Vou passar. Amigas, agora eu vou dar uma limpadinha aqui no meu banheiro, tá bom? Tô usando as jactas, né? E o sequito. Eu tenho que lavar essa banheira. Então eu vou lavá-la aqui agora. Eu lavo sempre com detergente, tá? Lari. Ó, lavo com detergente neutro aqui. Banheira lavada. Vem banheiro, pessoal. Pra poder, né? Larizar mesmo quando eu lavo. Porque tem que lavar, né, gente? Banheira não pode causar muito suja, não. Vou deixar aqui escorrendo. Vou limpar aqui o vaso. Eu tô mostrando lavar o vaso. E o que? Não vai ser lavar o banheiro. Só limpar a minha. Só limpar a minha. Então eu vou dar uma limpadinha pra manter. Manter a limpeza aqui do meu banheiro. Pra ficar cheirosinho, né, gente? Pra que minhas migas usarem. Vocês usarem migas. Migas de verdade, deixa o banheiro limpo, né? Pra não deixar de usar. Gente, tá vendo? Eu quero que você dê isso pra mim, por favor. Dois panos de chão pra ir lá rápido, dobrado. Limpo. Vamos laver aqui. Agora que eu vou enxabuar. Ó. O chão tá com o tamponinho, tá? Quando eu tô lavando, ele tá com o pano. Minha lavando. É? É? Foi aí no chão. Foi aí, Davi. É? Obrigada. Bom, pessoal. Olha só. Terminei de limpar o banheiro, tá? E limpei o chão também. Agora eu tô passando um paninho aqui. Pra terminar de secar. Porque se pisar, né? Pode virar lama. Vira sujeira, né? Com o chinelo sujo. Aí, tá bom já. Né? Já lavei aqui, mas tem um negocinho... Ah, não é sujeira, não é chequeira. Tem um negocinho preto aqui. Tá tudo bem limpinho, né, gente? Porque banheiro limpo é tudo de bom. Né? Então, joguei um pouquinho de produtinho no vaso. Vou colocar esse tapetinho aqui, ó. O tapete aqui molha muito rápido, porque ele não tem box. Então, esse banheiro automaticamente suja muito rápido, sabe? Aí, dá uma raiva porque, né? Não tem box, aí não tem jeito. Não tem o que fazer. Aí, coloquei o tapete aqui limpinho. Aqui eu tirei a banheira, né? Aí, tá limpinho. Aí, coloquei esse produtinho aqui que eu comprei no vaso, né? Lave o vaso. Aqui ficou limpo e amedecido, né? Pra gente. Fica pra higiênico. Não tem um lugar de pendurar ainda pra ver o tapete higiênico. O Joby colocou esse aqui. Vou pegar a planinha agora limpa, né? Mas antes, eu vou pegar isso aqui que tá aqui em cima, que é o bonar, né? Cheirinho de talco. Ele é muito bom. Eu gosto desse aqui de talco. Eu acho bem cheiroso. Vai passar a cor assim, ó. E... Pronto. Aquele. Uhul! E agora eu vou aqui pegar a toalhinha pra colocar. Aqui, ó. Peguei a toalhinha pra pendurar no banheiro. Então, tapetinho rosa. E... Toalhinha rosa. Pra dar aquele charme, né? Então, ficou assim. Tudo bem limpinho. Bem aconchegante. Bem cheiroso. Tava bem sujo, né? Agora tá bem limpinho. Graças a Deus. É... E é isso. Como tá as coisas jogadas, ó. Isso aqui é roupa limpa. Vou guardar. As coisinhas que a Laura tomou banho. Olha o que a minha mãe fez. Ai, minha mãe colocou esse aqui pra poder a Laura ficar sentada, gente. Mas eu já vou montar um... Um negocinho que ela ganhou do dia das crianças tá ali em cima, ó. Que é uma piscina, sabe? Aí coloca ela no chão e vou deixar ela dentro pra ela ficar brincando. Então eu vou arrumar aqui, tá? Aí eu volto com vocês depois, beleza? Minha mãe tá lá em cima na rua com a Mari porque ela foi buscar a minha sobrinha que vai entregar aqui, né? O homem da escola vai entregar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a minha mãe. Tá com a Larissa lá em cima. Olha lá. Ei! Ei! Mãe! Oi! Dá oi! Olha lá, Mari! Ei, Mari! Ei! Oi, Mari! Oi, coisa linda da minha vida! Ai, coitosa! Ai, eu tô vendo os carros aqui, mãe, né? Tô vendo as modas. Ai, Deus, tô tremendo muito, gente. Tá muito zoom. Tchau, Mari! Tchau, mãe! Eita! Então tá bom, tchau! Minha mãe falou assim... Meus irmãos, né, falou que ia lá ver ela dar parabéns. Aí ela falou assim, ah, tem que ir embora, porque eles vão lá pra casa. Eu falei, mãe, manda eles vêm pra cá, tipo, né? Porque a surpresa vai ser aqui em casa. E aí tô tentando enrolar ela, porque eu não quero que ela vá embora, né? O bolo vai pegar umas 7, 8 horas, por aí. Todo mundo chegar, a gente perde o bolo, tá bom? É isso. Gente, agora tá mais tarde, vou fazer um cafezinho aqui, eu tava de noite. Minha mãe foi tomar banho, gente. Então, assim, minhas primas chegaram aqui. Tão tentando enrolar ela, porque ela tá querendo ir embora, né? Eu falei, não, vai embora agora, não. Tô enrolando ela pra poder ela não ir. Pra chegar a hora de todo mundo chegar aqui, entendeu? Dá tempo pra todo mundo chegar. Aí ela fez um cafezinho aqui, ó. Então, gente, dá oi, gente. Minhas primas estão aqui, ó. Oi! A Lari tá aqui no colo, né, Lari? Eita, desse. Mas ela ama a câmera, né, meu amor? Que luz, você falou que é isso? Pegou? Não, acho que nem esse não. De caixinha. Que nós comprou. Aqui, ó. Nós comprou esses dias, você já vê. A Lari também vai comer. A Lari também vai comer chargada. O meu irmão tá aqui também, tá? Oi, Rafa. Oi! Ele chegou aqui, ele nem tinha recebido a mensagem que eu falei, não foi? Foi, não sabia. Aí, não sabia de nada, né? Minha mãe foi tomar banho pra você, só falando baixo pra ela não escutar, né, Rafa? Daqui a pouco a esposa dele também vai vir, hein, minha cunhada. Aí ela foi tomar banho pra você ter a roupinha pra ela, né? Pra ela querer ir embora. Falei, não, filha. Gente, eu não acho que você não fez isso, olha. Meu Deus, eu nunca ia pegar aquela roupa, vai pegar muita roupa. Gente, agora eu vou pranchar o cabelinho da minha mãe, né, mãe? Isso mesmo. Vou usar o cabelo da minha mãe rapidinho, escovar pranchar, tá? Não deixou eu mais nova um pouquinho. Mais nova, mais linda. É, mais linda do que eu já sou linda. O nome da minha mãe é A Linda, então o pessoal chama ela de Linda. Então eu vou escovar aqui, tá, e vou pra cá. Mais linda, vou ficar, né, da... É. Bom, pessoal, tomei um banho agora. Nem sozinho o cabelo aqui. Oi. Vem cá, dá oi. Ainda mais bonita, né? Ainda mais bonita, fez o quê? Como é que é cacho, né? Nas pontas. Minha mãe tá lá fora, na área, né? Aí o jovem tá vindo pra casa agora e minha irmã daqui a pouco vai buscar o bolo, tá bom? Aí eu mostro pra vocês quando chegar aqui. É, eu não vou fazer nada não, gente. Eu vou ficar assim mesmo, porque se eu não arrumar ela vai desconfiar. Porque já tem algumas pessoas aqui, né? Meus irmãos, né? Minhas primas. Então pra não desconfiar eu vou ficar assim, normal mesmo, tá bom? Outra coisa, agora eu vou dar uma jantinha pra Lari, né? Porque a Lari tá comendo sopinha. E o jovem tá vindo que eu esqueci de comprar as velas. Gente do céu. A Lari foi e passou na lojinha pra mim poder comprar as velas. Eu vou dar uma pra vocês, tá bom, pessoal? Bom, gente, o pessoal chegou. Dói. Minha cunhada, dói. A Cleide, minha outra cunhada e prima. Minha sobrinha, o jovem tá ali, ó. Tá comendo. Dói, meu. Minha mãe tá aqui, ó. Fiz o cabelo dela. Nem mostrei pra vocês a chapinha. Olha que linda que ficou. Aqui assim, ó. O franjo, tá vendo? Ficou lindo, né, mãe? É. Tá aqui achando. Meu sobrinho. Gostou? Meu amém. Amei, excelente. O Pedro ali. Meu irmão, meu irmão. O meu irmão, minha tia, minha cunhada, minha sobrinha. Dói. Minha mãe estendeu a roupa pra mim, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Estendeu toda a roupa aqui. Tava tudo molhado na máquina. Na máquina, né? Aí ela pegou e dobrou a outra que tava aqui também, né? Gente, chegaram. Estão vindo aqui na água. Estão subindo aqui no portão. Espera aí. Eu comentou 10 quilos de bolo, achei que subia a ladeira morrinha. Cadê a sua mãe? Deixa eu ver. Oi, Dani. Oi, tudo bem? Oi, ai, ai. O quê? Pai de senhora. Pera aí, rapaz. Pai de senhora. Pai de senhora. Pai de senhora. Calma, 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 calma. Parabéns a você, essa data querida, me dá cênis. Olha, pagatão. Vamos contar parabéns de novo daqui a pouco, gente. Vamos lá ver o bolo. Oh, bonito, hein? Vamos comprar uma ferrinha, ó. Como falei que eu esqueci, ó. Comprou, tá? E muita aqui? Não vai desconfiar. Mãe, desconfio, ó. Vou colocar a ferrinha aqui e vou contar parabéns de novo, tá bom? Deus abençoe a todos que ajudaram, eu falei mesmo que Deus abençoe a cada um que teve esse imenso coração grande de fazer esse morro pra nós. Ou é eu que estou ficando bem ou a Laís está crescendo rapidão. Gente, então vamos cantar parabéns ainda, né gente? Só foi pra poder ela ver que não teve como fazer aquela surpresa. Agora vou chamar a minha vizinha aqui embaixo pra ela vir, então dá parabéns comigo, não sei se ela está dormindo já. Deixa eu ver aqui. Remildes? Remildes? Chamei, só que ela está tomando banho, então depois ela vem, tá bom, gente? E é isso, vai ser muito simples, só o bolinho, gente, pra não passar em branco, tá bom? Foi a Lari que deu, foi, foi, ó. A Lari já pegou pra ela. Gente, a Lari bateu o pé no bolo, gente, olha isso. Ali, ó, destruiu o bolo, ó. A Lari demais. Só aqui minha vizinha. Todo mundo está aqui, ó. Eita, nós, meu irmão, meu irmão. Tem um monte de irmão, gente, ó. Todo mundo aqui, pessoal. Tá bom, pessoal, beleza? Beleza? Esse aqui é o filho da minha cunhada, da Cleide, né Cleide? A da mamá, né? A da mamá. Ó! Que linda! Meu, linda demais! Sua cara! Sua cara! Sua cara! Seiida! Fica feliz pra mim! Fica feliz a mim! A hostage afastível é pra mim! É melhor o primeiro pedaço de ser esse, Minha Minha... É melhor o primeiro pedaço de ser meu, que não tem confusão com ninguém. É melhor o primeiro pedaço de ser meu, que não tem confusão com ninguém. Eu acho que não era pra mim, pra acessar pra um dos filhos... Vai, vamos orar! Um abraço, Deus! Oremos, não vai orar! É, tudo a acessar! Não vai orar! Eu? É, é, é! Um abraço, Deus! Vamos orar, gente! Vamos orar! Vamos orar! Vamos orar! Amém! Agradeço a Deus por tudo! Amém! Amém! Meu Deus amado Jesus! Amém! 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 Agora vai abrir agora, hein? Primeira pedra de boa! Amém! Não vou dar a bola agora, pra eu não comer! Tiago, vai dar a ser seu de ninguém... Vai, mãe, corta! Êêêê! Ó, calma! Tira a foto agora, mãe! Peraí! Toma, menina! Aêêêê! Olha, gente, que delícia! Doce de beijinho! Doce de beijinho! Fim de festa, pessoal! É... Bolo que sobrou! Eu congelei um pedaço, tá? E também dei um pedaço pra minha mãe levar, pra minha outra pra mim levar, pra minha tia, pra vizinha aqui embaixo... Pra praticamente quase todo mundo levar, né? Não foi todo mundo, mas pra outras pessoas! Isso aqui, gente, eu uso pra deixar no berço da Lari, pra de noite ficar clarinho, pra eu conseguir ver ela, né? Porque se... Então, na hora tem que levantar, se minha luz pode ver ela, não dá, né? Na hora do sono, a gente só quer abrir o olho e olhar. Então, fica aceso, ele carrega assim, ela deixa aceso. Eu tenho uma dica pra vocês que tá tendo um bebezinho agora, né? Ela deixa aceso assim no berço, lá dentro do berço, no pé, assim no berço, sabe? E aí, quando ela se mexe alguma coisa, eu quero ver se ela tá coberta e tal, eu só me viro e olho. Então, a minha mãe tinha lavado a louça, né? Ainda ficou alguma coisinha ali, que o Jopi comeu, né? E eu barri o chão. E é isso, deixa muito like pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal. Deixa um comentário pra minha mãe também, que ela acompanha o canal, ela lê os comentários, tá bom? Então, deixa aí. Um beijo, que eu sou só vida e sorte da família. Obrigada por tudo. Fui.